Olá telespectadores, bem-vindo novamente a meia programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante Cunabá, partido Fretilin, critica o acto do presidente da República José Ramos Horta, Tamba participa em a consolidação do partido CNRT. Namos, pela tela se captura líder artes marciais, bem-vindo a membro-sira comete crime e a âmbito de campanha na eleição parlamentar. Tua irmã e te acompanha a Moutub. CNRT lamenta o decisão do Parlamento Nacional termina o mandato de Sérgio Ornai. O vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, lamenta o decisão do Parlamento Nacional finalizando o mandato de Sérgio Ornai, onde o comissário CAC, mas que agora seja o comissário de Sérgio Ornai. Sérgio Ornai, presidente de Sérgio Ornai, que é o comissário CAC, mas que é o comissário de Sérgio Ornai. Enquanto o vice-chefe bancada Fretilin considera, de dar uma liderança de Sérgio Ornai, que é o comissário de Sérgio Ornai, que é o comissário de Sérgio Ornai, que é o comissário CAC. Sérgio Ornai, presidente de Sérgio Ornai, que é o comissário CAC. Sérgio Ornai, presidente de Sérgio Ornai, que é o comissário CAC. Obrigado. Agora o despacho tem que terminar o mandato do comissário, também violar a lei. Também clicar. Não é que o comissário não é que o comissário não é que o incerteza. E o 5 de abril 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 de A bancada Freitlin considera a Presidente da República viola a Constituição também desconfia na consolidação da mutua com o Partido CNRT. A Comissão Nacional de Jurisdição do Partido Freitlin considera a presença da atividade do Partido CNRT e o agradecimento para os votantes e a eleição parlamentar de Nancoto. A figura do Estado tem que recorrer a comunidade política de Ciro Roto-Roto na organização Roto-Roto com a reforma estadual. A Comissão Nacional de Jurisdição do Estado tem que recorrer a comunidade política de Ciro Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto-Roto. A marca a presença e a atividade de consolidação do Partido CNRT é no domingo 9 de abril de 2023 no município de Balcal. A presença da IDNB é a falha da celebração e do jantar com a fraternização e agradecimento à candidatura do Presidente da República de 2022-2027. Na verdade, a celebração vai gerar um agradecimento ne lavele ralo antes ou na ou depois de cima posse. Tamba só vai ter que ralo em momento pré-campanha eleitoral. pelo contrário, a cerimônia agradecimento da IDNB não é Presidente, mas devia ralo no bolo equipa sucesso na estrutura do Partido CNRT para agradecer. do Partido CNRT para agradecer que o presidente da celebra é a falha da consulidação. Joaquim Moss afirma, ato se festando nian é, se for ameaça da formação do Governo da Sia Também desistirão Ramuzhorta, se hali-se do Partido Balung. Eu quero agradecer que a decisão não é Presidente do Nian, se for ameaça do futuro, mas não se relaciona a decisão da forma não do Governo do Nian, se for ameaça do Partido do Nian. Mas não é Presidente do Nian. O que é o presidente do Nian. Ou gostar na sua zona, se for ameaça do povo, a maioria do Nian. Ou vontade. Eu quero agradecer que o presidente não é? Ele repete o comportamento do Nian. É neutro e o homem. Também é imagem do dia da nação do homem. Não é uma geração de ser. Antes, Ramuzhorta clarifica que a presença do município de Baucau, e a domingo, eu quero agradecer que a presença do Partido do Nian, se for ameaça do Partido do Nian. Eu quero agradecer que a presença do Partido do Nian, se for ameaça do Partido do Nian. Agustinho da Costa, ZMN. Deputado Nian, vota contra o projeto Lei CAC e a Comissão A. O presidente da Comissão A, que trata o assunto constitucional, e a justiça reconhece membro da Comissão A, que a presença do Partido do Nian, vota contra o projeto Lei CAC e a Comissão A. O Partido do Nian, vota contra o projeto Lei CAC e a Comissão A, compostos e bancadas CNRT, quanto o PD no UDT, também concorda com a alteração lei e artigo 5, qual é a comissão 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 CAC. O deputado na Enem, vota contra o projeto Lei CAC e a Comissão A, para o Parlamento, para ato considerar. Mas quando aprecia o relatório todo dia, talvez a votação, se era assim que votou contra, se era em Hanoi, e o relatório votou contra, e mudou a fala em Hanoi, e disse, tu recomenda para o Parlamento, para ele aprovar alteração. Então, tem que ir na Enem votar contra o relatório, o relatório tem que avançar para o Plenário, então tem que modificar a substância, o relatório, tu ir na Enem votar contra, para que o Parlamento informe para o Parlamento. Mas que o projeto de lei CACNE retém a rejeição e a Comissão A, mas o presidente da Comissão A até ter, se errou para o Parlamento Nacional, que refute decisão coletiva. Enquanto o repleinário, segundo a Loraicne, o Parlamento Nacional continua fixa a agenda projeto-lei nº 5ª nº 5ª, alteração da RUAC, nº 8ª nº 5ª, do lorão nº 5ª, nº 5ª, nº 5ª, com a Comissão Anticorrupção, que já ajudou a discussão na votação e a generalidade na especialidade, mas a agenda refere se já o que realizam. A diretora do Semenes, Jaime dos Santos, Jemen. E a sexta semana, Matadalan Survei no Research Institute apresenta resultado pesquisa da Huluk no da Pesquisa Preleitoral Hotema Electabilidade Partido Político, Contexto e Relição Tinarim II Rua Nulo Resintolo Resultado pesquisa, Matadalan Survei no Research Institute Hatudo Partido CNRT, 7% Rat Nulo Resincia Partido Fretilin, 7% Rua Nulo Resin Lima Partido PLP, 7% Tol Resin Partido Conto, 7% Lima Resin No PD, 7% Lima Resin Enquanto Partido Ciraceluk, 7% E a pesquisa Nemos Hatudo Liderança NB ato lidera governo da CIA, Macairala Sanana Guzmão 7% Nulo Resin Maria Alcatiri, 7% Sanulo Resincia Tauru Matanroak, 7% Nen Armanda Berta, 7% Rua Resin No Mariano Asaname Sabino, 7% Nen No porcento Lima Resin Makhili Liderança Seluk Presidente Matadalan Survei no Research Institute Hateten Pesquisa NB Sirahalone Baseia para princípio serviço O Resultato Survei vai lançar Mas Narangata vai ver o posto ver E o mal é que não acontece Mas Narangata vai ver o posto Então o que está no Survei Liga o que está no confiança Trás E te precisa a resposta O que você respondeu e diga Eleutores nes Pou nesto E a fatiga nes Representante CNA Carlos Alves Lopes Seteten E a lição parlamentar Tinane CNA se hala tratamento Nesan Bapartido Político Sirah Resultado Se apresenta Mas que Eleutores nes Partido Pano Plano As Ou menos Mas não tem Nes representantes Ami Garant Eleutores nes E representantes Pernaya Semanoita São Em tempo de PAP Ami Garant Para o tratamento Anesan Tambah Para o Giro Para o Regro Para o Amin Estar Sira Atau destaca É 1.800 Centro Motsam Estar Dito Sira Atau Garant Transmite Dari tratamento Para o Partido Sira O Nune Mós General Manager Lead Bank Compass Bernardo Satrio Hatten Bap Futuro Lead Bank Compass Pronto Apoia Timor Leste E atividade Hotung Kami Lead Bank Compass Berkomitmen Untuk Terus Kapan Saja Kami Dibutuhkan Kami Siap Mendampingi Saudara-saudara Kami Di Timor Leste Melalui Kerjasama Yang Suportif Dengan Mata Dalam Dan Mungkin Juga Sebuah Kebetulan Yang Indah Bahwa Nama Mata Dalam Yang Dalam Bahasa Indonesia Berarti Adalah Penunjuk Jalan Mata Jalan Atau The Eyes Of The Moon Mata Dalam Survei No Research Institut No Instituto Survei Primeiro I Timor Leste Hoc Nar Proprio Hanesan Hala Pesquisa Hode Contribui Interesse Público I Timor Leste Aderto Semenes Dulce Da Costa Jemen Parlamento Nacional Considera Avião Aerodilis Sida Hala Operação Tamba Questão Técnico Presidente Comissão De Parlamento Nacional Nebetrata Assunto Economia No Desenvolvimento Antônio Bianco Rato Castão Relaciono Avião Aerodilis Nebeto Aracene Sedau Calo Operação Tire Antônio Bianco Ministério Transporte Na Comunicação Macten Que Buca Solução Tamba Ministério Refere Macatene Regas Con Abavô Internacional Cada Atividade Regas Acompanhamos Atene Muito Bem Tamba Regas Depois Ministério Transporte Comunicação Atene Cata Durante Quando Tene Avia O Né O Documentário Para Facilitar O Voo Bahamai Timor Leste Então Estamos Em Parlamento Começou A Resolução Indonésia Para Singapura Então O Parlamento Começou A Resolução Para Comunicação Comunicação A audiência do Ministério da Comunicação foi implementada em 2003, mas agora o governo foi implementada em 2003. A audiência do Ministério da Comunicação foi implementada em 2003, mas agora o governo foi implementada em 2003, mas agora o governo foi implementada em 2003. No avião Nerasik foi a operação da nação Sira-Haneçã, Indonésia, Malásia, Singapura, Austrália, China e Filipina. No avião Nerasik foi a operação da nação Sira-Haneçã, Indonésia, Malásia, Singapura, Austrália, China e Filipina. Presidente da Comissão Nacional de Eleição, J. Agostinho da Costa Belo, Rússua líder do Partido Político, Labele insulta mal durante a campanha eleitoral, não é belegarante a campanha Lá-Rodiak. Enquanto Partido Político Siremos declara, selado tercompromiso Partido Nian, não é campanha Lá-Rodiak sucesso. Sei, está onde faça a lei, tem princípio de respeito mútuo, que não é, sei lá, busca competir e interagir, não é, mas que discrimina mal, desvaliza mal, mas que sempre está em consideração para os partidos políticos, mas que dinamidador não garante a democracia. Mas que pertinho, não é que o tema da Conferência Nacional de hoje, pertence de todos, também tem que cumprir a paz e a estabilidade, e a frente democrática, mas que é o objetivo do Estado Timor-Leste. Também, ligado à fraternidade humana, não é que o autoconsciente, que a saída, não é que a gente tem a lei, e a gente consagra o pensamento de irá. Se a gente tem a lei, seus mesmos e presenciais da República Únida, e a implementação de práticas democráticas, que é o destino mesmo que a lei, e a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, mas que a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, e também a lei. Emerenciana Martins, Tito Silva, Jemen. Há uma agressão física, o vendedor na rua, e a domingo foi na leis nem, e o Mercado Mauvesi Vila, município Ainaru. Há uma investigação na lais, não é o que ele já tem motivo, mas também o membro do PNTL é uma agressão física, o vendedor. Também tem informações sobre o que o membro do PNTL é uma alegação, que não é o ano. A minha mãe, ainda não é, a condena vai ir a membro do PNTL, ainda não é, a condição do PNTL, a condição do ano. Há uma questão, segundo o comandante-geral PNTL, comissário, Pedro Belo, se tem, caso não se recebe em processo de investigação, o que ele já tem motivo, o que esse caso não é. Caso a agressão física acontece, e o domingo foi na leis nem, e a hora está curando o balão em Lorocaic, e o Mercado Mauvesi Vila, município Ainaru, não é, resulta a vítima Satorlino Soares, no Benjamín Bendito Retancanec, e a parte Ibun, matando no Ulumbubu, no caso de vítima Sira, Hato Ouna, Bahia, Departamento de Investigação Criminal, o que ele é em processo de termos. João Carlos Marito da Costa, GEMEN PNTL se captura o líder Arte Marciais, Bahia, nem membro Sira, comete crime e a âmbito campanha no eleição parlamentar. Quinta-feira, Né, Iazina Judili, líder Arte Marciais, no membro roto, declara para o público, o que garante segurança no Cria Paz, durante a tempo campanha no eleição parlamentar de Nanem. Segundo o comandante-geral Penitelli, comissário polícia Pedro Belo Hateten, declaração dame na beentrega para Penitelli, atunou-né, bahuém moço conflito ruma, Penitelli se fote, líder Arte Marcial Sira, onde identifica membro Sira NB comete crime. Comissário, hoje, se for presidente Sira, pra você ser na responsabilidade, também se for Rácil, assim, na declaração dame na e-se-ra-colisa entrega para a Polícia Nacional do Timor-Leste. Quando a gente conseguir, se for Rácil, se for Rácil tira, para a Lusa, para a Tubeleja, e para ser aí a parte outro, para ter que alargar o serviço, se for a Polícia Nacional do Timor-Leste, e para ir limpar a área segurança. Onde não é, Itávototo tem que asegurar, O grupo artes marcial Ciremos declarou a público 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 Porque a gente tem que abrir uma polícia, que trabalha. Mas o que a gente tem a se introduzir na área pública. A gente tem que ter a se introduzido de uma fordiada pública. A gente tem que se introduzir para a ações públicas, e não tem que abrir uma área pública. A gente tem que abrir uma área pública como o governo. A gente vai fazer uma área pública pública, e você quer que normalmente a gente tenha que abrir uma área pública e ela vai ficar. oi, eu vou falar sobre isso é oi, oi, oi não é oi sim, oi não é oi se oi não é oi 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 E aí, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem... Previsamos que vai vir a excelência. Aqui também, previsamos, tem que dar um apagamento para ir a... Ter informação para vocês. Então, a gente tem a, a gente tem a, gente tem que, a gente tem, a gente tem, a competência melhor. Antes, nem o ministro de Educação, o Juventude e o Nodesporto garante que ataca o pagamento bolsa-mérito para estudante Jamutu, criam em Sanulo Resin, Hippolo Resin e a território nacional, se realiza, e a fulamar, suti, na ne. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Xiemen. O ministro de Saúde, Odete, Maria Freitas Belo, a torreta a acreditação na Fácil, muito precisa o esforço que o programa Sirene Behalau, a Nessão Fácil Lima, no Celucitão. A Nessão Fácil Lima, 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 Country Manager São João do Deus afirma, Banheiro Hospital Nacional, a torreta a acreditação precisa ratur padrão, qualidade e prestação de serviço, no Mдаo Serviço, Apoio Sirene. Se a gente acredita que a condição prevista, a gente tem que preencher a lei. Primeiro, a gente tem que estar em uma estandardização. A estandardização é que a gente tem que estar em uma atividade de fórmula. Qual é que a gente tem que estar em um padrão de idadeira e o sistema de prevenção, controle e infecção. A estandardização é que a gente tem que estar em uma clínica e a segurança do paciente. Quando a estandardização é traduzida para a matadala, a gente tem que estar em uma condição mínima para fazer a acreditação. Mas não é que a gente tem que estar em uma acreditação. A estandardização é que a gente tem que estar em um padrão de idadeira e a gente tem que estar em um padrão de idadeira. E adeus!